E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta com a nossa conquistando o Brasil no mapa RBR, quem está acompanhando a série no canal. E a gente vai estar trocando ideia no decorrer da viagem sobre algumas coisas, beleza? Só acompanhar a viagem aí, espero que curtam, né? E já sabe, quem gostou do vídeo, só deixar o like marotão embaixo aí, né? E já vou deixando meu forte abraço a todos aí que vêm acompanhando o canal, né? O meu muito obrigado por estar compartilhando, favoritando o vídeo aí e deixando o seu like aí, beleza? Bom, eu estou com uma carguinha simples aqui, que é de cerveja Brahma, né? Que é do próprio mapa RBR, não é a carga do 3Games, que também o 3Games tem uma carga de Brahma. E a gente está indo para Floripa, né? No Carrefour. Fazer essa entrega aí bacana aí e a gente vai estar trocando uma ideia aí legal. Então, bora nessa aí. A gente está com a nossa Renault Magno editada aí, né? Está escuro, não dá para ver, mas deixa eu dar uma partida aqui. Olha, tem os faróis altos aí, né? Foi editada aí pela gente aí do 3Games, né? E a gente vai estar trocando ideia bacana aí. Então, bora nessa aí que a viagem é longa. O Wagner deu uma escicada no tempo aí, né? Que agora as viagens que a gente pensa que é curta, acaba não sendo. Então, temos que meter o chinelo aí. Vamos que vamos aqui. É o seguinte, galera. Eu resolvi, quem acompanha o canal, né? Tem o nosso pack de carga, o pack de truque aí. Eu resolvi fazer o seguinte. Está começando a ficar grande aí o pack de carga e de truque. Então, para vocês não ficarem fazendo o download direto aí, né? Opa, eu esbarrei na guia ali. Para vocês não ficarem fazendo o download direto aí, né? Do pack, né? Eu resolvi fazer o quê? Lançar, tentar lançar pelo menos uma vez por semana a atualização. Então, eu vou ficar mexendo a semana inteira. Eu vou ficar, né? Adicionando carga. E vou começar a mexer aí na Ivex Tlales. E quando estiver pronta, quem acompanha o canal vai ficar sabendo aí, né? Certinho. O... A hora que sair o novo pack de carga. Ou se não, do truque, né? Porque se eu ficar fazendo, faz carga, atualiza, faz carga, atualiza. A galera já está enjoando porque está ficando 300 MB para download, né? Quer dizer, 150 MB a 180 MB para download. Sendo que, quando você descompacta, ele fica em torno de 350 MB. Então, para não ficar aí esse exagero de ficar baixando e tirando, né? O mod. Então, eu vou resolver fazer a atualização semanal. Então, fica ligado. Eu pretendo deixar sempre para fazer o download, né? Atualizar o pack. Toda sexta-feira. Eu trabalho a semana inteira em cima do... Do pack de trailer ou de truque. E sexta-feira, vocês ficam sabendo por vídeo. Ó, saiu o novo pack aí. Beleza? Ficamos combinados assim, então? Beleza. E eu já vou agradecendo o pessoalzinho aí que vem dando força no canal. A gente fez o sorteio aí de das crianças, no que passou aí o domingão, né? Foram 14 jogos sorteados. Com a ajuda dos amigos aí, né? Que fizeram doação para o canal. Para dar aquela força. E correu tudo bem, graças a Deus. Sucesso, né? E podemos ajudar aí 14 pessoas, né? Já vou agradecendo também aí... O nosso amigo da Fox Game, o Beisudinho. Que quando eu mandei um e-mail para ele falando que ele foi o ganhador... Ele me retornou o e-mail falando assim... Jan, eu participei do sorteio só para tentar ganhar o mapa RBR. Mas eu agradeço desde já e eu já tenho o jogo. Muito obrigado mesmo, cara. Então, ele foi sincero, né? Eita, o caminhão está pegando embalo aqui. Ele foi sincero. Então, temos um jogo aí guardado novamente, né? Para a gente juntar um pacote aí. E fazer o sorteio novamente no canal, né? Então, agradecer o Beisudinho aí pela sinceridade dele aí, né? Ele sabe o que significa Canal 3 Games. Valeu, Beisudinho. Obrigadão, cara. Agradecer também aí, né? Eita, estou batendo tudo aqui. O tio deu seta para entrar na minha frente aqui. Vou dar seta para lá. Aí, tio. Andra com esse negócio aí, tio. Agradecendo o Wagner aí também, que deu aquela força, né? Dois mapas. RBR. Valeu, Wagner. Obrigadão aí. Sempre ajudando o pessoal aí na melhor maneira possível, né? E é isso aí. É isso aí que eu tinha para passar para vocês. Estamos próximos da atualização aí do ETS, né? Que está para sair 1.14 aí. A ESS não falou data, mas tenho certeza que já estamos próximos aí, né? Estamos chegando no final do ano. Então, fica ligado no canal, que qualquer coisa, qualquer novidade aí do Aerotank ou até mesmo de jogos novos aí, a gente está falando aí para vocês, beleza? Bom, vamos dar uma tuxada aqui. Vamos dar uma tuxada aqui. Tentar tuxar, né? Porque o caminhão é alugado. 212 quilômetros. 212 quilômetros. E aí, vamos dar uma tuxada aqui. É só para deixar o mod um pouco mais leve. Foi colocado sombras em alguns trailers Que eu esqueci de colocar sombra Então foi colocado sombra Foi cromado alguns aros de trailers Que não estava cromado E no pack de cluk também Deu uma ajeitadinha em algumas coisas A man estava com aquele bug no vidro Que um inscrito passou para a gente Resolvi tirar o vidro rebaixado Até arrumar o bug mesmo Não sei se eu vou voltar o vidro Para fazer levantar de novo Então quem estiver aí com o pack de cluk E o pack de trailer Faça o download pela última vez Conforme eu falei eu vou estar soltando Uma vez por semana se tudo correr bem É só ficar ligado no canal Para saber a hora que sai uma versão nova Mas faça o último download Para vocês jogarem perfeito Que foi arrumado o espigão do caminhão O caminhão andava meio de lado Os trailers E agora eu arrumei isso aí Porque foi na linha de comando Na DEF Lá eu coloquei um ponto a mais E esse ponto estava atrapalhando Os caminhões no tráfego Pode ver a graneleira aí Que ela não está andando torta Com o espigão torto Está retinho Então já foi consertado Então faça o download Para ter 100% do jogo Belezinha Ok? Aí a graneleira aí Vamos que vamos Tchau Partiu Vocês tiram um filminho do Papalego Aqui? Ah tem um pessoalzinho perguntando para mim No comentário aí Falando que O vídeo não funciona Na Iveco Na Man Eu já falei isso aí em um vídeo passado Galera Se vocês escolherem Pinturas escuras Para o caminhão Pode ver que aqui está um pouco escuro Porque esse caminhão aqui É um verde escuro Tá? Então para ele ficar nítido ali Tem que ser um caminhão Com pinturas claras Beleza? Aí o vídeo Quanto mais claro for a pintura A skin do caminhão Mais clara Mais nítido Vai ficar o vídeo Tá? Só para tirar a dúvida do pessoal aí Ok? Está para chegar também aí Quem está acompanhando o canal aí O Raid Cal Lá né? Estamos na época aí Do lançamento aí Do Farm 2015 né? Vamos trazer para o canal aí Com muita diversão Fica ligados Peguei um caminhão Lugado aqui Cara Que não tem farol de nebrina E eu estou com o farol alto já E não clareia nada Vai vendo Será? Aí aqui Pega claro Mas chega mais para frente A parte escura Fica bastante escuro Não dá para enxergar quase nada A carga nova Lá embaixo Lá de tijolos Aí o outro aqui Saindo Tiramos o tráfico né? Para quem Está chegando agora No canal aí E fizer o download Do pack de trailer Nós tiramos os caminhões Do jogo Os caminhões originais Do jogo Do tráfico Tá? Só ficou Só ficou os caminhões Do nosso Do nosso Pack de trailer Beleza? Única coisa Que eu não tirei Foi Os caminhões Que vem na DLC Aquele Hacked Power Né? Hacked Power Que são cargas pesadas Isso aí é uma DLC Eu não eliminei Tá? Mas o resto Eu tirei tudo E esse caminhão Vai descer Freando Aqui é uma serra Galera Tem que tomar cuidado Senão eu vou acabar batendo nele Deixar ele ir para frente Um pouquinho Tomei distância dele Agora ele peida Para subir também Essa reboladinha Que ele está dando É normal Por causa do mapa Tá galera? Ele não está andando Com espigão torto Não Mas é por causa do mapa Tá? E antes ele estava Tortão mesmo Andava torto Às vezes nem Nem andava direito Né? Ficar meio preso Meio amarradão Agora pode ver Que ele está tuchando Tá andando mais que eu Olha o morro A serra Que a gente pegou aí Esse aqui é o trailer Do Wagner Da Kaiser Aí ó Não dá para ver direito Mas é da Kaiser Da Kaiser E a gente tem uma também No pack de trailer nosso Tem também da Kaiser Brahma Antártica Vou encostar nesse caminhão aí Será que eu passo ele na serra? Vou tentar passar ele aqui À noite Acho que não Não vem Não vem carro, né? É só eu falar Vem um carro Quer ver? Vai fi Não fico freando não Acho que eu vou cortar ele E agora? Corto ou não corto? Acho que eu vou cortar Na outra descida Ali ó E ele está descendo Mesmo galera Ele está pegando em bala Tá andando mais que eu Meu Eu estou com medo De tombar essa carga Aqui Se ele frear mais forte Eu dou na Lazeira dele Ele não vai deixar Agora ele vai pegar em bala Falei? Marvado O tijolo não está tão pesado Desse jeito não Ah Freou Acho que na outra reta Ali dá para passar ele Acho que aqui dá para passar Será? Meteu o chinelo aqui? Não vem vir no carro? Mas ele anda Na hora que eu vou tentar andar Também ele anda Eu vou ter que acompanhar ele Olha lá Resolveu andar 87 km por hora Tem mais serra na frente Aí ó Rapaz O caminhão anda Olha lá Vai fi Anda fi Fica segurando o Frey não A plaquinha do 3Games Olha lá Bem bacana né Apagar as luzes aqui Quer ver? Olha lá Dá para ir até aquela luz Apagada só Enxergando a pra O lameirão dele Lameirão Ele é um mini lameirão né Dá para ir assim Acompanhando ele Acestindo um vídeo Dá para ir assim mesmo Rapaz Por causa do olhinho de gato né Tem um olhinho de gato Também no mapa RBR Fica bem bacana Dá para enxergar Tudo à noite Olha lá Bem bacana Simulação Simulando a realidade Mesmo né E ele anda Par no poço Lá embaixo Deixa eu passar Olha só Para você ver Rapaz Eu não vou passar ele Daqui dá para me cortar ele Mas eu não vou querer Passar ele não Opa Tá de madrugada galera Madrugada não São 11h40 né Não tem ninguém na serra aqui É o que o caminhão não ajuda Deixa eu ver Será que dá Aqui é uma subida Tô sofrendo Ele também tá sofrendo Eu não vou conseguir passar ele A subida O caminhão não pega em bala Acho que agora dá Peguei em bala Torcer que não venha carro Não veio Dá seta aqui Que daí ele para para mim né Aí beleza Cortamos ele aí De boa né Agora dá para seguir Viagem Mais rápido Só foi na serra mesmo Na serra não tinha como cortar né Pedindo marcha Pedindo marcha Subida Agora que veio um caminhão Sorte hein Falou tio 37 km Viu só como tá mais realista A quilometragem Bem mais real Antes já tinha terminado aí A viagem né O Wagner deu uma Prolongada aí Tentando deixar um pouco mais real né É uma ponte aí É 32 km Tem chão ainda O negócio é fera Quase não vi Quase não vi Quase não vi A lombada galera A Renault tá rebaixada Se eu passasse com tudo ali Eu tirava a frente da Renault Falou tio Aí ó Florianópolis Flor Chegamos 27 km Para a entrega Deixa eu ir do meu lado aqui Acho que a gente vai entregar no tempo certo Não batemos a carga Vai dar excelente aí né Só eu falar enquanto uma lombada aqui Pum 100% de dano Ô louco Que carga é essa que vem vindo aí A carga de boa aí né 12 km Estamos chegando Que carga é essa Acho que é de arroz 8 km Estamos chegando Que carga que é essa Não dá pra ver Outra carga de boi Ó Carga de carvão aí ó Pouco grande Chegamos na cidade As cargas de carvão aí galera Olha o tamanho das cargas de carvão Vai vendo Vai vendo Carga de soja Milho Carvão Boi Moto A carga de moto aí ó Tá bem bacana Agora tá ficando show Tá ficando show o mapa RBR Cada vez mais Mais estilo brasileiro né Balzão cromado aí Aqui tem que passar devagar Senão eu arranco a frente do caminhão Aí ó Falei? Tá muito rebaixado o caminhão Isso Abri o semáforo Que joia Adiantou meu lado Abra o outro Vai Abra 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 Por favor É Não quis abrir não Esse não teve boi Tem uma carga aí atrás da gente E carga do que? Ah Carga de Soja Carga de soja Tá atrás da gente Ó Carga de soja Não vai dar tempo Pegar o semáforo aberto Vai Falei Carga de soja Vai parar do nosso lado aí ó Aí ó Soja Bem bacana hein E o tio é meio brabeiro Rapaz Encostou meio do lado ali Meio de esgueia Esgueia Vamos dar seta Ele vai reto A gente vai virar Falou tio Nós paramos por aqui Aí já deu Beleza Certinho aí ó Ok Vamos descarregar aí Já era Excelente Bom É isso aí galera O que eu tinha que passar pra vocês Era sobre esse negócio de carga aí né Uma vez por semana Atualização Só ficar ligado Tá E essa é a viagem bacana que foi aí Beleza Espero que tenha curtido Já sabe Quem gostou do vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar na divulgação do canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu Fui Tchau 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 Tchau, tchau.